Você no banco, além da natural chateação de não estar participando, de não estar começando a decisão, apesar dos dois gols e da jogada do gol da prorrogação, imagino que o teu sentimento ali de torcedor também aflorou como nunca. Foi o jogo na sua vida, na sua curta vida, em que você mais sofreu, você entrou ali no final, mas passou boa parte no banco de reservas. Foi o dia que você mais sofreu no papel de torcedor. Agradeço a tua vinda aqui ao Bola da Mês. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com todos vocês e com certeza foi um jogo difícil assim para mim, por tudo que eu tinha feito na semifinal e eu estava doido para entrar. Eu tinha certeza que se eu entrasse com mais tempo eu faria gol. Tinha esse sentimento dentro de mim. Que fominha, hein? É, eu tinha esse sentimento dentro de mim, estava agoniado ali, doido para entrar. Até no final do jogo eu comecei a brigar com a Celote. Não, eu tenho que jogar, eu tenho que jogar. Ele falou, calma, eu vou te colocar. Ele foi enrolando, enrolando. É verdade? Em que momento do jogo exatamente? Ah, eu não sei certo assim com quantos minutos foi, mas foi quase já indo para o final do jogo. O que você falou para ele? Eu falei, professor, eu não vou jogar não. Uma doença. Aí ele falou assim, não, calma, a gente precisa fechar. Não sei o que, ele estava 1x0 e às vezes ele quer fechar um pouco mais o time. Ele falou, calma, a gente precisa fechar. Eu falei, bom, mas a gente está aqui por causa de mim, né? Eu tenho que jogar, eu tenho que jogar. Ele falou, não, calma, você vai jogar. E aí ele me colocou mais para o final. Mas o que vale é o título mesmo e, claro, a história foi escrita na semifinal e eu fico muito feliz por isso. Eu estava olhando uma reportagem de marca desses dias, falando sobre o seu contrato, sobre sua fase espetacular. Você tem contrato até 2025 e que o Real Madrid, os dirigentes, já estariam em contato com o seu staff, não sei se é verdade, para uma renovação até 2028. Isso é verdade? Isso não é muito tempo de Real Madrid. Além de 2025, vem muito mais por aí? Eu quero ficar no Real Madrid a minha vida toda, mas eu ainda não sei. Não sei de nada, acho que meu pai, meus empresários, se tiver alguma conversa, eles sabem, ainda não estou sabendo. Claro, espero que seja verdade. Quem não quer renovar o contrato com o Real Madrid? Mas ainda não sei de nada. Você estará nessa lista da Copa? Eu acho que sim, acho que tenho tudo para estar. Mais 26 convocados, eu acho que eu tenho tudo para estar. Eu tenho trabalhado por isso e acredito que pelo momento que eu estou vivendo, eu tenho que estar. Quais são as seleções favoritas, na sua opinião, para essa Copa? Brasil, França, a Bélgica eu sempre acho uma seleção muito forte também e eu acredito um pouco em Portugal também. A Argentina você não bota fé não? Eu boto, mas eu não vou dar moral para o argentino não. Eles estão agitando bastante, né? Depois da conquista da Copa América, tem um monte de musiquinha contra o Brasil, falando do Brasil. Vocês ali na concentração, nesses dois últimos jogos, conversaram a respeito ou não? Sim, os caras sempre... Eu não estava na Copa América, mas o pessoal ainda fala disso. Todo mundo está muito bravo com isso, de ter perdido para eles e ver eles zoando agora, mas o que é deles está guardado. Ô meu velho e querido companheiro Plirral, galera do Bola da Vez, grande abraço e um abraço especial ao jovem ídolo aí de nós madridistas. Valeu, Rodrigo! Olha, o que eu quero é falar sobre a dona Paquita Bernal. 90 anos, ela é torcedora do Real Madrid e não tinha ido mais ao Bernabéu desde o início da pandemia. E a dona Paquita voltou ao estádio no mês passado com um neto dela, que aí postou a volta da avó e tal. O Rodrigo viu, curtiu e postou, agradecendo, dizendo que ela deu sorte. E não satisfeito, ele conseguiu o endereço da dona Paquita com um neto, talvez, certamente, e mandou um presente para ela. Uma camisa do Real Madrid, escrito Paquita, 90 atrás. E mais dois ingressos para o jogo seguinte. Depois o Rodrigo conheceu pessoalmente a dona Paquita em frente ao Bernabéu. Eu estou contando essa história para te perguntar, Rodrigo, sobre a experiência, é claro, com a dona Paquita, mas também sobre a importância de se humanizar. Esse negócio gigantesco que move o futebol de primeiríssimo nível, como é o seu caso. A gente vê simplicidade em você, no seu jeito de ser, na sua aparência. E a gente sabe que levou, como você já disse, uma parte de Santos para a Madrid, né? A sua família, os que te cercam. E eu sei que não é fácil ser simples com tanto sucesso para alguém tão jovem. Queria que você falasse, por favor, sobre a dona Paquita e também sobre essa questão. Olha, um grande abraço a todos aí e... Alá, Madrid! Alá, Madrid, Tino! É um prazer para mim falar com você. E, claro, essa história da Paquita foi muito legal, foi muito emocionante para mim. Eu estava no Twitter depois do jogo e aí eu vi o post do neto dela. Tinha bastante gente curtindo e aí eu vi. E aí eu já falei com todo o pessoal da minha equipe também. Falei, pô, a gente tem que fazer alguma coisa com essa mulher. E aí até que tive a ideia de entregar uma camisa para ela e levar ela no jogo. Mandou um vídeo também, né? Andei o vídeo, foi. Fizemos um negócio completo lá, deu tudo certo. Eu não consegui ir na casa dela no dia, mas foi meus amigos, o pessoal que grava lá e fez tudo bonitinho com ela. Depois ela foi no jogo e depois eu conheci ela também. Foi um momento emocionante para mim ver uma senhora de 90 anos apaixonada pelo Real Madrid, apaixonada pelos netos dela também e estar lá apoiando a gente. E como o Tino falou, a gente sabe que no meio do futebol a gente pode alcançar muita gente. Então, para mim, fazer o bem para essas pessoas, esse lado humano é o mais importante. É mais importante do que eu fazer dois gols em Champions League e para mim é eu ser uma pessoa boa com o próximo. Então, para mim, esse meu ato foi uma das coisas que eu mais me orgulho na minha vida, de fazer uma pessoa sorrir, de fazer uma pessoa feliz. Como é que é a tua relação com o Neymar? É muito boa também. É um ídolo para mim, no começo eu tinha muita vergonha de falar com ele, por você falar, tipo, o que eu vou falar para o meu ídolo? A gente se conhece desde que eu estava no Santos, mas agora a gente está cada dia mais próximo, melhorando a nossa relação e é um cara que eu tenho como ídolo para mim. Como é que ele age com você? Tem aquela coisa de te dar dicas, sugestões, toques? Ah, claro. Alguma história, assim, específica de algo? Ou chamar de juvenil? Trotes de calor? Essa de te chamar de juvenil, eu tenho 21 anos, chega um cara com 22 no futebol e ele já acha que pode te chamar de juvenil. Mas, claro, o Neymar a gente brinca também, ele já está na casa dos 30, né? E ele pode, ele pode me chamar de juvenil, me chama de pupilo também, então... Essa foto é muito bacana, né? Essa foto é muito bonita. Tinha 10 anos aí. Começo lá ainda. Lá em Santos, foi no centenário do Santos, foi a primeira vez que eu conheci o Pelé também, nesse dia, e muito legal essa foto. Existe algo que ele tenha te dito recentemente, assim, que você guardou, o Neymar? Ah, ele me disse que confia muito em mim e sabe que eu tenho um grande futuro e, claro, uma vez ele falou pra mim, ó, logo, logo eu vou te passar a 10 da seleção. Ah, e mandou essa pra você? Mandou essa. Tem passagem de bastão do Pelé, mas tem do Neymar também. É, eu tô numa pressão aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.